Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Diego. Olá, você sorriu para Jesus hoje. Eu sou a Aníbia. E hoje nós estamos aqui para falar para vocês sobre o seminário que nós estamos promovendo, o Centro Senhora da Luz aqui, no dia 4 de dezembro, a partir das 8h30, lá no Coral Dom Silvério. E o tema é família, educação e fé. Você não pode ficar de fora de um seminário maravilhoso desse. Então, pessoal, nós vamos ter, para a glória de Deus, um dia repleto de formações, de palestras, de momentos de oração, de partilha também, onde nós vamos buscar compreender e entender não só os desafios da família, mas também na criação dos filhos, homeschooling, enfim, e tudo mais. E também a nível do local, como nós estamos atuando, para a gente, de alguma forma, fazer com que a nossa fé católica não seja cada vez mais vilipendiada, mas perpetuada na vida dos nossos filhos. Nós contaremos ali com presenças, por exemplo, como o Padre Newton, o Diego Hernandes, o André Parreira, o Lucas Henrique do Centro Bosco, o Lucas Lancaster, o Augusto Mendes, um pessoal com currículo muito bom para nos falar, de alto gabarito assim também, para nos ministrar palestras ali, momentos em que nós possamos fazer com que essas coisas caiam mesmo na terra boa do nosso coração e gerem bons frutos da nossa vida, da vida dos nossos filhos. O seminário é voltado para as famílias, mas qualquer pessoa pode ir, porque a gente sabe que a última batalha, a última guerra, como diz Nossa Senhora em Fátima, é de Satanás contra a família. E nós estamos aqui justamente para fazer frente a todo esse mal, toda essa estrutura que tem afligido nossas famílias, nossos lares, e com certeza eu, você, nós todos sofremos em alguma medida todo esse ataque frontal à nossa família, que no fundo é um ataque frontal a quem realmente nós somos. E um detalhe, nesse encontro também terá um espaço para as crianças. Então você que está aí, que tem seu filho, que está sem saber o que fazer, você... Porque às vezes a gente sabe que é um menino muito peralta, né? Muito agitado. Mas você pode levar, porque terá um espaço assim, né? Voltado para ele. Sim. Os ingressos estão a partir de 30 reais individual, e os 50 primeiros casais, nós temos vagas ainda, pagam apenas 50 reais. Vai ser o dia todo, começar às 8h30 e terminar por volta de 6, 7 horas. E teremos pausa para o almoço, né? Onde você pode sair, ali perto tem o Bretas, né? Tem alguns lugares para almoçar, e teremos um café também lá, partilhado também na parte da tarde. E é isso. Espero você lá. Mentira. O seminário vai ser lá no Coral Dom Suvero, na rua José Duarte Paiva, 431, no 107 Lagos, perto ali do Bretas Boqueirão, na rua do Fórum, na rua da Delegacia ali. Temos vagas limitadas, viu, pessoal? O espaço lá comporta por volta de 100, 120 pessoas. Então, é uma capacidade limitada, porém, é um lugar que nós achamos, nós encontramos que nós poderíamos fazer da melhor forma esse evento. Tá bom? Mais alguma coisa? Não, é só isso. Não, tem sim. Você pode comprar esse ingresso com os membros, pelo número 996716263, ou através do Simpla. As demais informações vão estar aqui na descrição. E nas nossas redes sociais, vocês vão ver os palestrantes que nós estamos trazendo, e as demais informações também sobre o evento. Tá ok? Agora sim, pode finalizar. Viva Cristo Rei, viva Maria Rainha. Amém. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. E é isso. E é isso.